Ato prevê na Covid-19, tamale-ru-si-sasã mercadoria, nebe-ratama-li-ru-si-contentor, alfandega-no-carantina, serviço-muto com o Ministério da Saúde, rodedice-fintante, rega-emuro-rexadino, bacontentor-sira, nebe-tula-sassã, notama-ia-porto-de-lei. Diretor Nacional de Operação Aduaneira, Julião José Simeno Satete, atua-segura-ra-mercadoria, nebe-tama-ro-contentor, mais-ru-si-nação-infetado-sira, mas, alfandega-ra-muto com o Ministério da Saúde, rega-emuro-rexadino, bacontentor, nebe-lori-ra-han. É sara-ma-i, a porto, halo, desinfetava-i, a mercadorias, nebe-mau, e a porto díde, li-lil, ia-ha, iha, com o contêiner, sir, nebe-mak, descarrega-na-ru-si-ru-ahe, e, portanto, forseik, equipa-aida, nebe-mak, o-si-ministrê-do-saúde, sir, halo, sernei-i-a, atividade, to, irha, fronteiras, irha, aeroporto, ir unim, sir, halo, fale, sernei-a, actividade, de desinfetar as mercadorias em Porto Dili. Oficial do Ministério da Saúde em Porto Dili, Floriano Saviratete, atualmente o número Covid-19, Bote e Timor. O Ministério da Saúde, por orientação a Torega e Muro, Rexadino, e a FAT em entrada se irá nessa Porto Dili, aeroporto, na fronteira. A situação é difícil de ter, se é atualmente, em relação ao Covid-19. Então, os pontos de entrada, nós precisamos ter vigilância máxima luta ou elevar luta que tenha ação de vigilância às luta. Durante o Porto Dili, o Ministério alerta, então, as pessoas que destacam o Porto Dili, nós sempre precisamos ter o S.O.P.N.B. em Porto Dili. Qualquer R.O.N.B. em Porto Dili, nós sempre precisamos de screening para o grupo, e nós desinfecamos o contêner. 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 Além de a aluação desinfecante, o contêner é o oficial do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde declara que o Covid-19 é uma positiva ida e a Timor-Leste. Felicitas Borges, Jacinto Fuka, GMN.